Salve camaradas do PCO, aqui quem fala é André, eu sou o presidente e fundador da Liga João Saldanha de Futebol Antifascista e toco bateria em várias bandas antifas aqui do estado do Paraná. E venho em nome de todos os partidianos prestar nossa solidariedade ao Diário da Causa Operária que sofreu um ataque de hackers fascistas que ocasionou um prejuízo de diversos artigos que estavam lá armazenados. Não ao fascismo.